Neste vídeo falaremos sobre os drones mais letais e temidos de média altitude e de elevada autonomia que estão em operação hoje no mundo. A soldagem e o corte industrial são muito importantes nos exércitos de todo o mundo. A WeldVision é uma empresa especializada em soldagem e corte, trabalhando também com o nosso exército. A WeldVision prioriza alta tecnologia, trazendo alta resistência, menor desperdício e mais segurança para os operadores. Acesse o site na descrição e conheça o melhor dessa tecnologia. O conflito em Nagorno-Karabakh entre o Azerbaijão e a Armênia mostrou ao mundo que não importa quantos blindados, quantos soldados e quantas peças de artilharia você tenha. Se você não tiver uma boa e muito eficiente defesa antiaérea, e se o adversário tiver drones mais modernos e em maior número, as suas forças em terra não passarão de alvos móveis fáceis de serem abatidos. O pavor que os drones espalham é tão grande que muitos soldados preferem fugir a pé diante de um ataque inimigo, deixando para trás os seus blindados e veículos. Alvos muito mais fáceis de serem atingidos e destruídos por drones. Muitos desses ataques são realizados por drones do tipo MAIL, sigla em inglês para drone de média altitude e de longa autonomia. Veículos aéreos não tripulados capazes de voar a até 9 mil metros de altitude, e com uma autonomia que em alguns casos pode ser de quase 48 horas. Apesar de relativamente pequenos e compactos, são capazes de transportar uma quantidade considerável de mísseis e bombas, equipados também com sensores avançados como câmeras de alta definição. E dentre os drones mais temidos dessa categoria está o veterano MQ-1 Predator. Um dos primeiros drones de ataque de média altitude e elevada autonomia, introduzido em 1995, tendo sido muito empregado no Oriente Médio, nas guerras que os Estados Unidos travaram e continuam travando naquela região. É capaz de voar a 7.500 metros de altitude e tem uma autonomia de mais de 24 horas, podendo vir armado com até dois mísseis AGM-114 Hellfire, ou uma combinação de mísseis e bombas de precisão. Começou a ser retirado do serviço ativo em 2018, substituído pelo MQ-9 Reaper, um drone de uma categoria acima, destinado a missões de muito elevada altitude. Outro drone de ataque muito letal na categoria de média altitude é o turco Anka, com uma velocidade de cruzeiro de 200 km por hora, e capaz de transportar até 200 kg em carga, como câmeras, sensores e bombas e mísseis para ataques de precisão contra alvos no solo. Tem uma excelente autonomia de até 24 horas, dependendo da sua configuração de carga. Os iranianos também investiram em drones de ataque de média altitude, como o Shared 129, capaz de transportar mais de 300 kg em carga útil, com a sua carga padrão sendo composta por quatro bombas de precisão Sadid 345. Outro drone turco de ataque de média altitude que merece destaque é o Bayraktar TB2, o principal drone de ataque é empregado pelo Azerbaijão contra a Armênia. Tem uma velocidade de cruzeiro de 140 km por hora, e é capaz de decolar com uma carga de até 150 kg, com a sua carga padrão sendo normalmente composta por quatro bombas MAML, uma munição muito leve, mas muito manobrável e ágil, capaz de atingir com precisão qualquer alvo em terra. A grande vantagem dos drones de ataque de média altitude e alta autonomia, é que podem voar acima do teto máximo de alcance dos mísseis antiaéreos portáteis como o Igla russo. O que significa que se o adversário não tiver defesas antiaéreas de médio alcance, esses drones podem voar livremente sobre o campo de batalha, desde que se mantenham acima dos 7 mil metros de altitude, escolhendo e atacando alvos sem grandes preocupações. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.